Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de CK3 com o Aka e o Aka, beleza? E aí Void? É, aqui tá meio baleia. Ó, é... Você já pensou em... Deixar o Mongólo em paz? Não, não, isso aí não dá não, não fala isso, não é pecado. Deixa eu chamar o patriarca aqui. Vamos queimar o Aka, pessoal. Vamos formar a Rússia. Claro. Objetivo. Restaurar o helenismo, fazer não sei o que e formar a Rússia. Então, é, objetivo. Vamos pegar os bagulhos da fé ortodoxa, vamos converter o helenismo. Aí o que o Void tá fazendo? Então, tem a Rússia aqui. Tem a Rússia. Ela não vai se formar sozinha. É, alguém tem que ajudar os caras, tá? Tem algum problema. Justo. Mas, enfim, ó, pessoal, eu pulei um episódio aí, porque eu não fiz nada, fiquei andando pra lá e pra cá. Eu tô numa guerra aqui enrolada e eu vou ver se a gente, né, desempaca agora, né? Tô tentando fazer a segunda levantada. Na primeira eu só fiquei correndo pra lá e pra cá de pingue-pongue. Então, vamos ver se vai dar certo. Tentar pegar o condado aqui, né? Quer dizer, o Ducado da Crimea. O Void, você tá fazendo as levantadas, hein? Como é que é isso? Deixa minhas levantadas aí. Cara, mas esses tribais aqui são bravos, hein? Nossa, que vacilo. O que? Cinco anos pra construir um castelo? Que porra é essa? Ah, normal. Sabe o que eu acho bizarro? É a segunda vez. Eu fui lá upar minhas tropas. Dois mil. Tá falando que eu tinha acesso a dois mil. Eu levanto, aparece mil e quatrocentos. Na outra guerra também foi a mesma coisa. Eu tô achando muito esquisito esse negócio. Muito esquisito. Segunda vez. Eu achei que ia falar, agora vai, né? Não. Mil e quatrocentos, maluco. Vai, deixa eu te contar um negócio. Hum. O exército que eu tava atacando aqui resolveu fazer siege lá na... Na guerra lá pelo Ducado. É, ué. É, o pior é que ele ganhou coisa com isso. Warscore. Filho da mãe. Eu achei que não ia dar. Um jeito bom de farmar mesmo o prestígio é nas batalhas contra tropas. Ah, é? Ah. Eu tenho que estar liderando? Eu não sei dizer o certo, mas eu acho que não. Meu filho não para. O cara quer ganhar diligente. Ou virar generoso ou virar paciente. Deixa diligente. Tá ótimo. Sempre falei. Tá, tem dois caras se matando lá embaixo. Cada uma constrói nas cidades e tal. Tem coisa que não dá pra ver no castelo. Tipo, Carver Guilds. Isso não existe. Mas na cidadezinha ali tem. Deixa eu só alterar um plot aqui. Deixa eu até lembrar onde. Porque o cara já tem 100 de opinião comigo. Vamos cancelar esse plot. Ah, vai pegar no segundo da lista. É, esse cara era o imperador. Ah tá, pô. Às vezes ele pede pra se comungar de novo. É, tipo isso. Ah, sem de opinião, então toma. Eu tenho que arrumar alguém pra educar meu filho. Quem colocou esse cara pra educar ele? Tá doido? Porra, é essa? Eu tô educando esse. Não, 94%. Faz a porra da SIG e para de morrer, aliado do inferno. 96% porque o aliado perdeu uma guerra, uma treta. Ah, corre. Falta um terço da SIG. Inclusive, se você tá falando aí, eu esqueci de dar OK num negócio aqui, já ia perder SIG também. Ia perder a guerra, na real. 97%. Vai, mais um pouco. Ah, dá assalto logo, mano. Foda-se. Assalto é forte. 20 dias é mais EG. Vai. Assalto é que tá pouco. Isso, pronto. Pronto. Ufa, 16. Tem um decayzinho ali nos dreads, né? Nas ameaças. Sim, sim. Então, aquela skill lá no final de torturador remove todo decay. Você pega 100 e acabou. Nunca mais você precisa de dread. Só que... Aparentemente, eu sou o Spymaster do Império Bizantino. Plot to kill. Espiona mais que tá pouco. Quem é esse plot? Pra tirar ele daí. Faz o plot aí. Ah, é verdade, né? O cara tem 6k de exército. Pô, eu tenho 3,5? Vamos aliar aqui. Vamos passar nesse cara. Tá doido? Pô, despear que eu acho que ia ter uma puta força fazer isso mesmo, viu? Qual que era o nível, mano? Qual que era o way of life? Ah, eu tenho que mudar. Tenho que esperar uns 5 anos que eu tinha acabado de mudar. Deixa eu até ver a corte aqui. Corte do meu... Ó, você tem... Você tá com foco de stewardship ou não? Stewardship, sim. Pega esse plot aí e me chama de agente. Talvez você vire imperador. Como que eu pego o plot? É, o primeiro é a skill aí de stewardship. Primeira skill de stewardship? Qual? Ah, o agente ali embaixo. Tá quem? O Dutch Focus. Não, não. É isso? Primeira skill, mano. Não, primeira skill de stewardship. Primeira. Mas de qual lado? Avarícios, arquiteto ou administrator? É o administrador. Tá, eu vou pegar. Vou pegar e a gente tenta fazer. Tá falando que eu ia tomar um pau, mas vamos tentar, vai. Nunca deu errado. Cadê? Não, relaxa. Cara, 16 dinheiro, 11 dinheiro por uns prisioneiros. Esse prisioneiro não tá valendo nada. Fui pra cima do maluco. Eu entrei numa treta. Sei lá o que eu fiz. Eu entrei... É, literalmente entrei numa treta mesmo. Os caras estavam se batendo ali. Ganhei 26% de ano. Deu certo. Ganhei experiência. Que legal. Puta que pariu. Por que que meu vassal não entrou com 500 tropas e deixou o inimigo matar gente? Nossa, velho. Tá dando a volta. Pra quê? A gente ia ganhar um puta warscore aqui. Ia destruir o exército inteiro inimigo. Ah, meu saco. Meu filho morreu. Eu não tenho mais filho. O meu herdeiro é a princesa Alexia, que não teve filho também. Teve um bastardo. Que legal. O meu filho ficou horrível 13, 11, 12, 12, 18 O cara não tem nada Meu outro filho vai ficar melhor que ele Nossa, eu tô muito fudido Deserda essa mulher, eu acho Deserda a mãe que tá pouco Deserdada Tá Agora me herdeira essa filha Eu preciso fazer Fih Pra ontem Quebra noivado, foda-se Vai mais Fih que tá pouco Fecunda isso, uma esposa fecunda, vai Fecunda mais que tá pouco Ah Eu não vou chamar uma olhada de 32 soldados pra guerra Porque, né Não tá funcionando Uau, o tamanho da bucaria de novo Nossa, eu não acredito Caramba Nossa, cultura acabou de entrar na early medieval era Só que o bizantino que decide a pesquisa Então não muda nada É, a gente realmente tem que tomar isso aí O que ele colocou aqui pra pesquisar? Será que dá pra ver? Tá Barracks Da área anterior, ele ainda tá pesquisando Ah, Barracks, tá Entendi Nossa, eu não acredito, cara A gente tava matando os exércitos e tal O exército inimigo de mil foi pra frente E aí ele perdeu Aí ele tava voltando E tinha 500 e pouco soldados do meu lado Se eles tivessem entrar na briga ali A gente matava Porque ia acabar com os inimigos rapidão Antes dos mil voltarem Não, ele ficou dando volta ali em volta Pra cima, pra baixo Ô, Void O que você acha melhor? Trusting? Eu acho que trusting é bem bom Não Isso aí é pique pra morrer pra todos os plots Contente, você acha bom? Não Mas outro é... É... Fickle? Fickle é bom? Não sei o que isso faz É indeciso Não Tu tem que escolher um, Void E aí? O que for de graça Mas será que contente não é um pouquinho melhor que trusting? Não É porque pelo menos você ganha opinião, sacou? Não Justo Até porque dá learning, sei lá Isso aí mesmo O cara é horrível também É, ué Ô, eu tenho dois filhos gênios horríveis Como assim? Não tem como ser gênio Não tem como ser horrível Ó, o cara é mestre da teologia aí, pô Quem é mestre da teologia? Seu primeiro filho aí Então Ah, ó Pera aí Pensando bem Na real Isso é bom Pra gente Cara, que porcaria de evento Para de dar evento Para de dar evento Pera aí Ah, não Não para Não mesmo Aqui não tem evento Aqui só tem SIG Normalmente perde um filho Perde um neto Sobrinho Ó, tipo Meu filho aqui Ele morreu Em batalha A dúvida é Por que diabo Estava deixando essa desgraça Liderar a porra Das trocas Não sei Vai, né? Void, calma ou brave? Brave Não Ô, Zillus Zillus também é bom, hein? Brave Ah, brave é muito bom É um Também é imune A dread quase Eu acho Eu acho Quase não, né? Acho que ele não Pega mesmo o dread Foi Criando um CZ Tá, vou lá Fazendo um CZ Aparentemente A gente vai ganhar por atrito Aparentemente Porque vai, luta, perde Vai, luta, perde Vai, luta, perde Vai, luta, perde Mas a gente continua indo Uma hora acabam Os tribais aqui Void, chama eu Void, para de sofrer Ah, tá bonito aqui Agora tá começando A dar dinheiro Já tá quase sem De relação com o Bispo Bispo é The Way Só ele dá 2,5 Aqui de gold Peraí É uma melhor Meu melhor Meu melhor vassalo Para comparar Dá quanto 0,6 Peraí, vou ter uma Pissanto War Aqui para variar Bicho, Pissanto War É o tempo todo, né? Credo É, porque você está Storking os caras Está fazendo ataques Muitas vezes ofensivas Não, fiz nada disso não Isso aí é intriga da oposição Isso aí é intriga da oposição Ainda bem que eu pausei Porque eu ia clicar Na opção errada Eu acho que é sempre A última Pissante É então, mas é que Eu não tinha reparado Que era Pissanto War Eu só ia clicar Porque a primeira opção Não parecia tão ruim Aí eu resolvi ler direito Eu falei É, é Na verdade É bem ruim A primeira era Xadrez com a Morte É, tipo isso Ah, então é de boa Xadrez com a Morte Ou Pissanto War Falei Hum, Xadrez com a Morte É interessante Hum, merda Também estou com Para ter Pissanto War Aqui, hein Se tiver Fodeu muito Opinião Menos 46 Porque guerra ofensiva Esse é tipo War Exhaustion Da vida É Eu acho que é Tipo isso mesmo Ganhei um enorme Busto de saúde Não, Bugária Não, Bugária Eu tenho Eu tenho chance De fazer meus filhos Fecundos Fecúndia Deixa eu te seduzir Bem, friend não Pô Que friendzone Com a esposa Tá maluco? Seduz Olha lá Vamos fecundar Esse negócio aí Ô, Voed Como que a Bulgária Tá em guerra Contra um negócio Dos bizantinos aqui Os bizantinos não se envolveram Que porra é essa? É Deve ser um vassalo Que atacou a Bulgária Não foi? Não O exército da Bulgária É mesmo Kingdom of Bulgária Então Alguém atacou eles Um vassalo bizantino Não foi? Velho Por que que o vassalo bizantino Declarou guerra na Bulgária? Que porra é essa? Vai dar um pau neles Peraí que eu também Quero declarar guerra na Bulgária Ó O Conde Teofilactus De Radobis Fez uma Hollywood aí Não é isso? Cara E tá tendo E tá tendo Tá tendo Revolta ali de novo Meu reino Vive em revolta É O bom é que cada revolta É 20 De opinião pública Que você ganha Inclusive Tem um bagulho lá De administrador Que é mais 50 De opinião Dos counts aí Então Quase elimina Essas revoltas aí É lá embaixo Acho que é uma das últimas kills Administrador não Aqui tem Ó Vou pegar a meritocracia lá Tenta fazer o plot Ver se você consegue me chamar Dia depois de a gente Deixa eu achar aqui Blackmail Claimtron 86% Só vai mano Só vai Me chama aí que vai Já não vem 86% Vida longa Imperador Da bizancinha Imperador O Aca Deixa eu ver Como é que eu te chamo aqui Não tem pra te chamar A intriga Você já fez O plot Ah tem um invite aqui Galera Entra bicho Você pode fazer Por favor Ou Pagando uma galera Pra entrar Não Uma galera Recusa na verdade Quem que é o C mesmo Como é que é o seu nome É Procura o cara de cu aí O único despoto Como é que é a sua bandeirinha Deixa eu ver Parece um pijama Não vou mentir Parece Parece Estampa de pijama É tipo isso Véi Tem gente demais no reino Deve ter menos pessoas Deixa meu pijama aí Ué Eu acho que eu não consigo te chamar Cara Ué Sou spymaster Como assim Será que é porque Minha função é achar Esse negócio aí É Realmente eu não consigo te chamar Caramba Você não aparece aqui Deve ser porque eu sou Spymorphin Então é interessante Estranho Mas é interessante Déspota Zenóbil Não tá aqui Só tem um monte Duque Duque Deixa eu Colocar aqui pro rank Tem o O patriarca Déspota Pantelion E depois já começa Duque e Duquesa Duque e Duquesa Quisito Pode não achar ou não Arrogante E Zelous Não Trusting Arrogante Zelous Será que isso é Alguma Trait De personalidade Minha Que impediria Que eu fizesse Alguma coisa assim Talvez o Trusting Apesar que eu confio Nos outros Provavelmente Não O Trusting Não O Trusting É que você confia Não que você é confiável Não sei Não faço ideia É isso aí É o importante é que você não aparece na lista E a galera que tá aqui não vai entrar Eu não sei se eu vou conseguir isso aqui não Ah vai tentando Qualquer coisa você vai preso É Qualquer coisa Tá preso E é isso É ué Eu acho que eu não vou fazer esse esquema aqui não Vai ué Vida louca mesmo Vida louca Cara 95% De segredo E 86% de chance Tá ótimo Tá ótimo Perfeito O Void não descobre ou não Tá Ó Faz o seguinte Vai depois também em facções Deixa eu ver quais facções tem Ó Tem a da Liberty Faction Entra ali Qualquer coisa se ele Ah não Ou você entra Ou você deixa pra entrar no final Se Tipo Ah descobri no bagulho Entra no bagulho Que aí tem uma chance dele Tentar revocar alguma coisa Fazer alguma coisa contra você E a facção toda vem junto Fala É hoje É agora Aí eles declaram Pode ser só porque você vai estar contra eu né Não Qualquer coisa A gente entra na facção aí também Uma coisa é É hoje Fazer exército né Se eu não me engano Se a gente vencer uma guerra de tirania A gente Troca O Imperador na hora Tipo Vai pro herdeiro Caraca A gente tá conseguindo pegar Os territórios Eu não acredito E eles tão brigando Com os outros Bárbaros lá de baixo E Mano Meus aliados Acho que tiraram o dedo do Toba E tão vindo aqui Fazer as coisas Tô vendo 1700 900 Coisa linda Felicidade do Void Tá certo que eles ficam andando em círculos ainda Mas Pelo menos Eles estão presentes Presente Vamos É Guerra de Camponês Agora eu não tenho tempo Vou permitir que eles Tirem ali Meus counts e tal E baixem a taxa Controle é seu Cara Esse negócio Uou Credo em cruz Cara Um monstro Isso aí Fere os sentimentos Dele Você sabia? O cara é Ué O cara tem 27 De vantagem De comando Credo Olha lá Esses caras aí Que Por que Que meu exército Tá perdendo Pra 300 Maluco Aí Por que Tem 300 Maluco Aí no meu exército Bem isso Tipo Você tá com 3K Em cima De 3.000 Lá 3K Em cima De 3.000 Como que é isso? Que desvantagem É essa? Eu preciso De um filho Novo Eu tô tentando Fecundar Fecunda Mas não tá Fecundando O que que eu faço? Fecundar A fecunda Aí sim Voi Deixa eu só Entregar um título Aqui Pra um Filho meu Fala nisso Você não tem Penalidade De ter título A mais Por 3 anos Depois que você Pega ele Tipo Você pode Ficar acima 3 anos Sem penalidade Nenhuma Mas sem Ganhar nada Dele Ah Mas eu já vou Entregar Não vale a pena Vou entregar Pro meu filho Aqui Vou entregar Pro meu herdeiro Mesmo Porque daí Ele já vai Ganhando coisa Ali e tal Acho que é de boa Fecunda Pelo amor Uma filha Encalhada Vou ganhar 40 de stress Tá quebrou Noivado Foda-se Fazer mais 20 de Chance de esquema Com certeza Eu quero Peraí Decisão Vamos fazer Uma caçada Consegui pegar As 10 Docado Boa Não Falta uma Chance de morrer Acho que não era Bem essa Que eu queria Não Essa É a boa Tem um outro Cara Tentando Ganhar Meu coração Dá pra parar Bicho Porra É essa Vaca Só vai Mano Fala É hoje Que a giripoca Vai piar Melhor não Void Meu carinha Ali Fabricando Claim Poderia ser Bom Agora E fabricar Um Negócio Ó Que Bate Vim Bate 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 É Bate 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 É, eu encontrei 200 carinha aqui, pau nele. Ganhou 25 de prestígio por isso? Sim. Então será que a cada 100 dá 10 de prestígio? Será que é isso? Não, acho que não deve ser tanto assim, mas... Bem roubado, né? Porque senão, guerra de 3 contra 3, por exemplo, 3K contra 3K, você ficava com, tipo, 3 milhões de prestígio. É fecundo. Fecundo é maior que tá pouco. O Void, o negócio tá avançando aqui. Forgiven, será que é bom esse trade? Se for virtude, sim. Se não, não. Sei lá. Tudo que é virtude. É virtude, é virtude, na real. Fechou. É, ok. Creads. Saudade do meu carinha arquiteto, viu? Tão barato pra fazer as coisas. Tá, esse é o último Ducado que eu preciso. Isso aqui foi ocupado por... Ducs de não sei o que, que ele tá na guerra. Tá do meu lado. Por Ducs de Bragança. Tá bom. Isso aqui é outro cara, tá? Tem que ir lá buscar. Cara, tem uma... A gente ficou nessa guerra há tanto tempo, que tem uma puta galera em volta deles que aproveitou pra atacar. Então, acho que eles estão em umas três guerras. Tá fecunda. É minha lover. Vamos ver se come aí e faz alguma coisa, porque o negócio tá foda. Cara, que porcaria de evento. Só aceita. Tem um rei aqui que tá me cobrando 65 Ducatos, gastar 75 de prestígio e ele vai ficar feliz. Basicamente é isso que vai acontecer. Ué, qual é a dúvida? Sim. Ou eu posso deixar ele feliz, ele vai perder 20 opiniões, eu vou perder esses 150 de prestígio. Também não, meu querido. Tá doido? Eu posso simplesmente deixar ele bravo. Pau no cu dele. Quem que é esse rei, pra começar? Nem te conheço, meu amigo. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Uia, o cara vai virar gregário. Boa, boa, boa. O moleque que é quick, tá? Ah não, é o genius, é o genius. Cara, esse cara aqui vai ficar bem melhor que o outro, fala sério. É, ué. Vai, 750 de prestígio. Clicar, botar o direito e deserdar. 750 de prestígio. Num... Num... Isso aqui é um Ducato? Isso aqui é um Ducato, ali da Itália. Será que vale a pena ou não? É, não tem opção, é o que é, né? Tenho certeza que é só a Clem. É, o cara tá abaixo de mim. Bom, fechou. Mas é 750, bot. Ah, fazer o quê? Eu só garanti que o cara tem menos exércitos que eu. Ele tem bem menos, inclusive. Ah... Deixa eu mudar o Relipoint aqui. Esse negócio de mudar o Relipoint é roubado. Eu falei isso, né? Eu continuo achando que é. Vamos declarar a guerra nele. Pelo Ducato. O cara tem 600 exércitos. Eu tenho 3k. Faz todo sentido isso aí, porque... Tipo, você não precisa mover um exército como esse. Você sabe, reúne aqui. Todos os estão... O rei está chamando. Todo mundo, vai indo pra lá. Vai vindo. Ah, na real também eu acho que faz sentido. Tem negócio de formar um puta exército com o Marechal, não sei o que, pra andar 200 carinhas. Ué. Não dá nada. Ele lá, ele é... Ah, ocupado por Count Yildiz. Esse tá certo, é do nosso. Weid, tô perdendo dinheiro, Weid. Tá legal, não, Weid. Normal. Nossa, o capitão é lá embaixo. Fiz com o McLean no condado de... Ah, seu. Ah, tem uma guest com o condado seu aqui. Pra dar... Pra declarar. Ô, Weid, o cara... O cara não é melhor, não. Ô, Weid, o cara conseguiu ganhar meu coração, Weid. Como é que faz? Come ele. A mesma recomendação de sempre. O cara realmente conseguiu ganhar meu coração. Meu coração. Eu posso declarar a guerra no C também. E forçar todos os meus clãs, inclusive. Vixi. Pera aí. Como mudou? É, então. Por que apareceu forçar todos os clãs? O que? Tem não aqui, ó. Ereditarei o Rune. Cadê? Era a próxima era. Divine Right É, tá uns Sei lá, uns séculos Adiantado esse negócio aí, tá muito moderninho Deixa eu ver isso aqui Declarar no Déspota Zenobis Que é Você, certo? Nunca ouvi falar Ah não, tem aqui Your Claims ou Claims de outro Não, 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 eu só tenho um É por isso, dá pra forçar Todos os meus, porque eu só tenho um Aí é bom Aê, minha esposa finalmente tá graúda Fecunda, mas tá pouco Vai, torcida Homem, homem, homem Ah, muito bom Void, eu posso criar uma cidade? Eu posso criar uma cidade E passar a cidade pra alguém, né? Pra não ter aquele Aquele debuff lá É, sim Faz todo sentido Você tem que fazer isso, né? Preferência alguma aleatória A cultura descobriu o Barracks É isso aí, vou criar Barracks agora Barracks É, pega todas as construções militares da época tribal Quer dizer que a gente não tinha Caraca Por isso que eu acho que a gente tem a ver com isso que tá apanhando aqui dos tribais Eu vou... Eu vou fazer mais Ones Não dá não, bicho Olha, já tá na próxima era, né? O que que é? O cara tá pesquisando Ah, velho Burst? Não Pesquisa Mangoneus Maldito Pesquisa Mangoneus Pesquisa o Hereditary Rule Pra fazer a partição que não divide em 15 mil reinos Tanta coisa legal pra pegar Pra pegar essa merda aí Tanta coisa mais divertida, né? Aí, pegando a capital do maluco Porcs Vassa o leve contra o chão Isso aqui parece interessante Meu patriarca recebeu uma significativa doação de gold Eu posso falar, como eu sou zelote Tantando a riqueza de Deus, herege Mato ele E ganho dread e ganho pite O que? Que porra é essa que aconteceu aí? É, porque o patriarca Lexus quer dar uma grana aqui Aí eu posso matar ele por isso Ele com certeza está corrompido por satã Certeza Tá, dê para os pobres em meu nome Ou eu recebo, ele vai ficar meio puto Ah, eu posso extorquir ele Pegar só cinquentinha Ou mata ele e ganha dread e mais pite Ah, cinquentinha está bom Opção de zelote é muito bom Cinquentinha dá Deixa eu ver aqui na minha cor Se tem alguém que tem algum claim interessante aqui Oh caramba, eu fiquei negativo na grana Peraí, Void Tá sempre, né? É, eu só, tipo Apareceu o negócio, eu cliquei e fiquei negativo na grana Deixa eu só entender uma coisa aqui Esse cara tem 48 anos Ele tem um country de 20 Que é lá em cima Que está meio quebrado aquilo ali Aquilo ali é a lotarinja ainda? Não, não é não Ah, a lotarinja Eu tenho que entregar um paizinho aqui Porque eu estou meio ferrado É isso mesmo É isso mesmo Vou entregar Pra você Tinos Vou garantir que você não é conde Nem nada, né? Se o cara é conde Ele não te visita, né? Tipo Ele não vai ficar ali te visitando Certo? Não faria nem sentido, certo? Mas sim visitar Pode, ué? Se ele tem terra Ele pode ali me visitar tranquilo? É, ué Mas ele não tinha título, não Ok Eu vou despausar, tá? Já organizei Eu só estou sem dinheiro agora Por incrível que pariu Eu acho que eu vou ganhar Essa guerra miserável aqui Que é onde eu me meti Graças ao poder da persistência E da amizade E da amizade Meu filho herdeiro Ah, eu nasceu um cara Não foi fecundo, infelizmente Ô caramba Eu perdi um nível de devoção Porque eu saí clicando aqui Não li direito É O Aka fazendo O Aka fazendo O Aki Como sempre Opa Opa, a mulher que tem uma Count no claim de Quer dizer, tem uma claim no count de O Aka, você está matando as pessoas Tirando as terras delas Vem tudo para cá Falar Ô meu Ajuda aí Pega uma claim para mim O pior que eu não fiz não Eu estou super de boa aqui na real Está conquistando tudo aí Está tirando os caras Os donos aí Estão putos Estão tudo vindo aqui Falar Tiraram meu condado Conquistando nós estamos Peraí, peraí, peraí Detecção no meu negócio Peraí, isso aqui vai parar o negócio Caramba E aí Deve ser a primeira opção A primeira me custa 10 de estresse Deve ser essa aí Se custa estresse, então é essa É que a segunda é tipo É 94% Deu não ser detectado 5% Do cara me vê Certeza que o cara vai me ver Certo? X-Con aí Certeza que o cara vai me ver, certo? Claro Eu vou nessa Vai lá O Ako vai ser preso O cara não me viu Tá, o louco Ô Void A gente precisa encerrar O episódio já tem quase 40 minutos aqui pra mim O louco Eu acho que faltava só um pouquinho pra você assistir Pra ver se dava 100% Então vamos ver isso aí 100% É Vamos ver Tá 86 Ticking War Score já tá em 28% 29 Tá menos 28% por causa das batalhas Nesse negócio Mas fora isso, tá bom Quanto que vale essa coisa que ele pegou? Vale a 7 Vai dar então Quase Acho que com o Ticking War Score Mais alguns meses Termina esse negócio 89 Aí Pegando Alguns dias Chegou 96% Deixa eu só dar Enforce Tem mais um negócio aqui Antes que eu faço caquinha Beleza Só falta muito pouco aqui pra pegar o negócio 4% É 4 meses Que eu deixo passar Ah não O cara queria pegar o bagulho lá atrás Deixa Deixa Sai Sai 97 Sai daí Seu puto Ganhei um favor com o cara ali Vou aumentar as contribuições dele Olha lá Foi tudo na base da rolada Deu certo aí? Não 98 Espera, cadê o outro? Cadê o seu exército? Ah, tá lá em cima Ué 1.600 Cadê isso, Wand? 99 Ai, ai, ai Aleluia Quais demandas? Ai Boa Putz Esparta cresceu ali do nada Olha lá Desesparta Mano, chega Chega Deixa esses tribal aí Mano do céu Um beijo com tribal mais nunca na vida É isso, valeu pessoal Falou Chega Falou